Taxi Boss, Taxi Boss Tem musiquinha, vamos tomar Copyright? Ah, dá pra atunar os carros, se liga, até o farolzinho Até o farolzinho Mas cadê o farol de milha? Ah, tá, porque ele colocou um Para-choque esportivo Let's Race Let's Race Mas não é Let's Race não, ainda tá carregando Que carro é isso aí, é um Mazda? É um RX-7? Caramba, tá passando uma ambulância aqui Tô fazendo um barulhão, nossa mano, legal isso aqui Como é que eu nunca tinha visto? Acho que é o Mazda, deve ser o RX alguma coisa lá Play Natsune Silvana Peugeot Ah, isso é um Peugeot E o BNV Essa dianteira do BMW Ah, tô bem em cima, gente Essa dianteira do BMW ali É bem característica, né? Bom, eu vou escolher Isso aqui Ah, tá escrito Eu tenho que clicar aqui, tá Eu quero o Natsune Silvana Vou pegar aqui a Silvana, não dá para dar um giro, mano? Para eu ter certeza Não sei que carro que é isso aqui não Mas eu vou pegar esse Se bem que tem o BMW, né, mano? BMW é um carro bonito por natureza Peugeot, não vou pegar Porque isso aqui é uma bomba Vou pegar o BMW Vou pegar o BMW, hein? Vou pegar o BMW, hein? Eu tô um pouco estranho Eu tô um pouco estranho, não tô não? Cresci, não tô sabendo Peraí, eu escolhi o carro E o carro não vem pra mim Tem um botão aqui, peraí, gente Help desk Ó, help desk Olá, moça, tudo bom? Ixi, é inglês, tchau É o meu carro ali? Não, não é não Dá pra sair por aqui Eu tô meio adolescente Eu tô com uma cara de adolescente, mano Aqui no jogo, olha lá Não parece? Olha lá Eu tô com uma cara de adolescente Vou falar assim Eu odeio a minha vida Eu não gosto de ninguém Ah, não quero ir pra escola Se eu pudesse Eu moraria na rua Olha lá Desculpa aí, tô imitando vocês, hein, gente Tô imitando vocês, hein, ó Odeio essa casa Odeio essa casa Por que que eu tenho que lavar a louça Se o Joãozinho das garrafas não lava? Ah, dá licença Vamos spawnar aqui a minha carroça BMW Quem tá buzinando pra mim aqui? Cadê meu carro, mano? É esse? Não, esse aqui é do colega Peraí, gente Deixa eu tentar spawnar o carro, caramba Peraí Vamos ver aqui Esse aqui é o meu, certo? Eu acho que alguém tinha entrado no meu, então Alguém vai perder o carro aí Sei lá Certo Tá aqui Tá em milhas Dá pra clicar e trocar? Não tem colisão com outros coleguinhas Letra M Letra M Tem um mapa Caraca Me lembrou muito Sabe o que? GTA San Andreas Hospital Também tem lá o Aquele jogo lá de RP lá Que eu jogo Também tem um mapa Bem detalhadinho Certo Eu sou um taxista Mano, se eu tiver Mano, que legal Meu Deus Olha só Tinha um jogo chamado Crazy Taxi Ai, desculpa aí Vem, vem aqui Vem, meu filho Vem, vem Pra onde você quer ir? Caraca Por que ninguém pensou nisso antes? Vamos lá Crazy Taxi Crazy Taxi Meu Deus, cara Isso aqui é sensacional Virei um taxista agora Virei um taxista no Roblox O carro não tem força Crazy Taxi Alguém já jogou Crazy Taxi? Esse jogo é bem legalzinho, mano Esse modo de jogo Esse modo de jogo aqui é bem legal Mas que bexiga é essa, jogo? Ah, nas variações ali Na ondulação Dá pra fazer drift? Eu tô com medo de apertar espaço E eu pular do carro Shift Freia Barra de espaço Deve ser Eu não sei o que deve fazer Barra de espaço Nossa, cara Pensei que eu ia voar Ó Abri a curva aí Mano, o cara tá atravessando a cidade Você liga E o solzão arregaçando ali Puxa O carro Meu Deus Aí já era Ah, mano É sério, gente? Que eu fiz isso? Ai, caramba Tô perdendo ponto aqui com Com o cliente Vai, tem que pegar o embalo E tentar subir Olha o tamanho da rampa Os criadores dos jogos Não viu, né? Que alguém poderia ter feito isso Vai, vai Passa a força Vai Ai Caraca Pronto Peraí Tentar descer ali Tentar descer ali Pronto Ah, zica mesmo Só piorando Só piorando Não sobe Ah, mano Tem uma rampa de acesso ali? Tem 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 uma rampa de acesso Eu vou voltar ali Acho que eu já perdi meu cliente já, mano Não tá nem mostrando Ah, tá ali Tá ali O radar Ele não O radar não é dinâmico Ou seja O caminho Ele fica fixo De onde você tava Até o destino Então se você sair da rota Se vire Oi Como vejo Avaliação Avaliação Do que? O que você queria avaliar? Ah lá Entrega Nossa É Crazy Taxi This is the place Esse é o lugar Tá Então o que eu faço? Como é que faz? Eu entreguei ele, gente Eu não sei se eu entreguei ele Eu não sei se eu entreguei ele Ou se ele foi embora Ele sumiu Enfim, né Vou voltar pra cidade lá A proposta do jogo É muito boa, hein Mas pelo que eu vi Ele é Ele é Fixo Ou seja Eles devem ter criado O personagem E já deixado Fixo A rota Pro lugar onde ele tá O lugar onde ele É onde ele fica Até onde ele vai É onde ele quer ir Tá aqui 4.2 A avaliação dos O que? Pera aí Ela tá me humilhando Olha isso aqui Você precisa de um táxi Com um Um Eita Uma avaliação melhor Um rating Olha isso Ah, poita De brincadeira, viu Ah Quilômetros por hora Desable shadow Não, deixa assim Caraca Tem isso aqui então Vai até rir de mim Ué Foi? Nossa Nem aparece a animação Vamos pegar então Com uma avaliação baixa Vai Eu não consigo ver Ah, agora eu entendi Então o que o coleguinha Tinha falado no chat ali Ah, ele deixou 2.1 eu consegui Vai acontecer um evento Daqui a pouco aqui no jogo Não sei o que que é Shopping Rush Eu vou lá Ali é o shopping? Não sei se ali é o shopping Olha que legal Não tem nitro? Deixa eu apertar a barra de espaço Pra ver Não acontece nada Ah, a velocidade ali Vai multiplicando Olha lá o tempo Tá vendo a barrinha ali embaixo Na parte da direita? Tem uma barrinha ali, ó Quanto mais rápido Ai, caramba Tinha uma saída aqui Eu vou cortar o caminho Por aqui Vim pela contramão Aqui é motoboy Aqui é motoboy O caminho tá ali É pra usar, né? Ganhar dinheiro também É pra descobrir novas áreas É aqui? É aqui Esse GPS tá com Brincadeira, né? Ué É ali Nossa, eu tenho que sair da rua Não Ah, a barra de espaço É o frio de mão Dá pra fazer a curva This is the place Ah, tá Foi? Como é que faz, gente? Ah, tem que clicar Tem que clicar nele Tem que clicar nele, eu acho Eu cliquei nele Talvez tenha sido coincidência Mas eu cliquei nele lá embaixo E aí foi Aqui, aqui Ixi, 1.1 Ele vai me pagar pouco, será, mano? Tentar manobrar aqui Vai lá, mano Entra aí Caraca, legal esse jogo aqui, velho Desculpa, eu vou jogar um pouquinho, tá? How are you doing? Não sei Ai, mano Olha a curva Se liga Crazy taxi Se liga Se liga Ó Nossa Tem que jogar comigo, gente Basta me seguir no Roblox Nick na descrição Quem tiver preguicinha de ler a descrição Pode fazer um dos comandos que está fixado aí Meu Nick Só fazer Exclamação Nick Ou Exclamação Roblox Aqui, ó Só assim This is the place Cliquei nele Não, acho que é Tem que esperar aqui É isso mesmo Tem que esperar Só ficar e esperar as barrinhas subirem E já era Eu vou pegar outra aqui Não é pra me zoar não, hein? Ah, vai Catar coquinho 1.3 Salve, irmão Salve, bro Entra aí, mano É o menino ou a menina? É a menina Tá com o estilo todo brabo Vamos lá, gente É o seguinte Esse aqui eu vou correr, hein? Esse aqui eu vou correr É aqui? É aqui Não tem como cortar o caminho na calçada Porque, mano A calçada tem um metro e meio de altura Tem um círculo aqui Não sei porquê Ó Sabia que ia acontecer isso Vou melhorar isso aqui, gente Dá pra fazer uma texturinha Uma Subidinha um pouquinho mais suave aqui Leandro Uber, taxista Então Eu não pego nenhum dos dois, né? Sempre ando de ônibus Mas E eu nunca peguei táxi também Nunca na minha vida peguei táxi Nem sei como é que funciona Tem que dar sinal Chamar a polícia Não sei como é que faz não Uber já peguei E como eu Ah, aqui Ah, freia, freia Vai Show Caraca, muito legal, mano Consegui entrar, Leandro Boa Quem quiser jogar comigo, gente Basta me seguir Eu não estou no VIP Eu estou num server público Todos podem jogar Moça, você podia descer logo Obrigado Em algum momento Eu vou poder melhorar esse carro, né? Dei um botão de garagem ali Eu vou pegar mais um passageiro Vai me humilhar? Vai catar coquinho Tem que ser Ó, eu sei que com a variação de dois Eu consigo pegar Vamos ver de três Três, três ponto oito Ah, pelo amor de Deus Mano, falou que o meu carro é lerdo Ó, tem duas pessoas ali, ó Oito, nossa Ó, também Ó a roupa Ó a roupa Três ponto oito Eu não consigo Quatro ponto oito Não consigo Opa Um jumping aqui Mas eu não vou lá agora, não Gente, eu vou pegar mais um passageiro Eu vou tentar upar O meu táxi Mano, é muito da hora Apertar a barra de espaço Viu, pra quem não apertou ainda Dá pra fazer uns drift da hora Vamos impressionar aqui, ó Tá, bicho Calma aí, calma aí Nossa Oito ponto dois, mano Ah É porque eu tô na cidade Eu tenho que ir mais pro interior aqui Que se eu for na cidade aqui Não tem jeito não Zero ponto seis Meu filho, você vai até de bicicleta Se precisar, né Vamos lá Qual é o caminho? Isso aqui é humilde Isso aqui é de boa Ele só quer chegar no lugar dele Não importa Salve, galerinha nova Tem gente nova aí no chat Sejam bem-vindos aí Não esquece de ler a descrição, tá E aqui? Ah, era aqui O GPS tá meio atrasado, hein, mano Ou eu que tô muito rápido Eu devo estar muito rápido Ah, ela é entregue ali, ó E aí, que games? Drifting Ah, eu ia tentar colocar Contrar aqui This is the place Não me diga Vai, eu vou entregar esse carinha aqui Vou tentar fazer um up No meu táxi Ah, tá mais ou menos estacionado Dá pra descer, vai De games? Você não veio ontem? Pronto Entreguei aqui o coleguinha Vamos melhorar essa carroça Vamos lá Ou eu posso fazer upgrade em mim? Ah, não É porque mostrou eu, caramba Eu pensei que Tá Tá bom, vai Vocês entenderam, né Vocês entenderam, né Fazer upgrade em mim Vou Vou fazer um upgrade pra ficar mais rico Pô, o negócio é caro, mano Eu não quero fazer upgrade de carro Eu quero melhorar o meu carro Pera aí Done Eu fui na Modify Vou fazer um upgrade neando Vai aprender a falar inglês agora Hey, bro Cor primária Hum Um preto Caramba, eu quero um preto Aí É o mais preto que a gente chega? 50 doletas Eu tenho 2.922 Então vamos lá Vamos Printar Printar não Pinta Pintar Não, 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 não Calma, calma Aqui são as cores Vamos pintar as rodas Spoiler? Não, não vou gastar com spoiler agora não Porque Roda preta pra ficar Nossa, vai ficar bonito demais, hein, mano Ué Não gastou Ou gastou e eu não vi Enfim Aparência Rodas Nossa Olha as rodas Caraca Que legal, velho Isso aqui é o que eu já tenho, então Pelo que eu entendi Porque não tá gastando Quero ver aqui um spoiler dianteiro Aqui, tem Dá pra fazer Melhoria de performance Se liga, hein Melhoria de performance Exaustor e escapamento Spoiler Ah, mas tem um spoiler Ah, aerofólio Nossa, tá o ícone Só que o ícone tá diferente Tá O aerofólio tá com a cor primária Quer dizer, a cor de Caraca Só que tá muito desproporcional ali, ó Vai ficar da hora, hein, gente Vai ficar da hora Mano, eu tô muito feliz com esse jogo Quem indicou pra gente dar ban? Quer dizer Não, vamos fazer Vamos exagerar A gente quer que o negócio seja esportivo Tá aqui, ó Tá aí Caramba Salve, galerinha que tá chegando Sejam bem-vindos aí Gente, eu quero Inserir um spoiler Spoiler dianteiro Tipo, o pessoal chama de saia Ah, spoiler color Tem que ser preto também Vai ficar com doideira Mas tem um botão chamado Match primária Ou seja, ele vai Igualar com a cor primária A cor secundária Onde é que muda? Ah, nossa Os detalhes da lateral do carro Eita Ah, meu Deus Hoje eu não vou jogar mais nada, hein Amarelo? Não, aí tá tirando, né Não, vou deixar amarelo Mas Não por causa do táxi Ali em cima Que o táxi Ele vai ser amarelo Acabou combinando, né Não foi minha intenção, não Gente, eu quero Spoiler dianteiro Meu Deus Eu quero spoiler dianteiro, mano Ruf Ah, legal Tem uns negocinho ali Opa, aí sim Deixa sem nada O pessoal não vai nem saber Que eu sou taxista É isso aí Plate design Ah Na placa Aqui mostra Gente, olha só Minha noobice Na placa Mostra Como é que tá Amarelo também Não tem amarelo, não Deixa assim, vai Deixa assim Não dá pra colocar amarelo Gente, eu quero colocar Um spoiler aqui Dianteiro, mano Agora Jeep também não, né Vamos reba Gente, rebaixar o carro Vamos rebaixar o carro Olha a traseira Caraca, meu Deus Jeep Carro do mano Nossa Eu pago 100 doletas Com gosto Uma suspensão um pouco mais Porque esse coleguinha Que tá bem na minha frente Aqui, mano Você podia Licencinha aí Tô tentando tunar E eu não tô conseguindo ver O que eu tô fazendo Mas tudo bem Vamos seguir por ordem Tô pulando os itens aqui, mano Esse aqui eu já Esse aqui eu já fui Ah, é as luzes dianteiras Xenon, vai Pra cegar quem tá vindo do outro lado Odeio isso Se você soubesse Eu odeio isso Sabe que eu tenho sensibilidade Essas luzes véia Opa Deixa black Isso Pra polícia parar E eu perder meu emprego Exatamente Buzina Isso aí Dá pra causar discord Meu dinheiro tá indo embora, hein Tá Body kit Quem lembrou, hein Quem lembrou Body kit 4 mil O driving Body kit Pra quem não sabe Body kit É um kit Que muda o seu carro Por completo Geralmente ele deixa o carro Um pouquinho mais largo Coloca esses Coisinhas aqui no No carro Tá vendo Ele já vem com Spoiler dianteiro Que é esse O pessoal chama de sainha Nossa, o carro ficou monstro Mas custa 4 mil É o seguinte É o seguinte Eu vou juntar Dinheirinho aqui Vou jogar só mais um pouquinho Se eu conseguir rapidamente Tudo bem Se não Pelo menos Eu já tô com meu carro Bonitão aqui Eu devo ter subido O rating dele Vamos lá Cadê meu carro, Jesus Vamos aqui Spawn car Ô louco Ô louco Tô com 2.1 Por quê? Se eu mereço mais Somzinho do carro Nossa Shift Shift fica na neutro Tá, vamos pegar mais um O som do motor Já ficou bonito Eu não mexi no exaustor Ou eu mexi? Deixa eu ver se ela vai me ignorar Ah, catar coquinho também Espera um pouquinho Eu vou voltar ali no shopping Eu não mexi no exaustor Que seria o Escapamento da carroça Cadê Exaustor Acho que não deve mudar o som Tá, penga Isso aqui é horrível Deixa o segundão só Acho que não vou nem mexer Pronto Tivei com 1.300 só Exit Certo Vou pegar mais uns passageiros aqui, gente Calma aí, tá? Grande variedade de customização Sim Bastante coisa Pra cada carro, hein? E tem uns body kits personalizados É do carro mesmo Caramba, é que eu tô no centro Esqueci Tem que ir lá pra... Opa Você aceita aí, maninho? Carrinha da hora, hein? Foi isso aqui, gente? Ficou bonito demais, hein? Tem que ir pra periferia Que aí a gente consegue Um... Alguém que aceite, né? É... Tá tenso aqui, viu, mano? Os caras tão querendo Furar meus olhos aqui Com esses preços Quer dizer Com essas humilhações aqui Olha o tanto de gente ali Não é possível Isso aqui Quer ir a pé, mano? Eu te acompanho Vai, eu vou apagar pra acompanhar Olha lá Boa Nossa Ficou da hora, hein? Bora É, o carro tá um pouco lento Tem que concordar A minha multiplicação ali, ó Dos pontos Eu tenho que correr bastante Tá vendo? Olha a multiplicação ali embaixo Quando enche a barrinha Ele multiplica Quer ver que eu vou dar Uma arrebentada aqui Olha, conseguiu seguir Eu nem olhei a melhoria De desempenho, né, gente? Deixa eu ganhar um dinheirinho aqui Eu já vejo lá Olha o capote Desliga Vai, que tá abaixando o nível ali Ah, tá diminuindo lá Ó, tava multiplicando já Ó, tá por uma vez só Olha lá Tá aumentando 1.3 Tá chegando ali, ó Vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um Caramba Tá bom Obrigado aí 147 Foi Deixa eu fazer aqui Uma melhoria de performance Eu só fui uma melhoria de Visual Performance Que isso? Ah, o luxo Dá pra aumentar o luxo Som Sistema Banco com massagem Caramba Banco de luxo E aí, mano? Eu acho que isso aqui Vai aumentar meu rating Eu já tô em 2.3 já, ó Eu tava com 2.1 Deixa eu ver aqui Ah, ali em cima mostra Na verdade, eu tô Com 2.1 mesmo Eu que não preciso atenção Motor Vamos ver se o motor melhora Alguma coisa ali Ah, pouca coisa Aumentou os cavalos Eu vou melhorar só o banco aqui então Deixa eu ver Turbo Nossa, é o dinheiro que eu tenho, hein E não vai nem aumentar O meu coisa Eu vou melhorar o luxo do carro Vou comprar um banco Vou comprar um banco Por que eu não consigo comprar o banco? Não é 970? Eu não tenho 1.000? Pronto É, é muito humilhação mesmo Deixa pra lá, vai Nem mexe no carro O carro tem que tá Ixi Ixi Ah, eu tava no coisa Tinha bugado E agora? Eu morri aqui Eu morri aqui dentro Morri dentro da garagem Dentro da garagem, galera Mas tá bugado, ó Bom, galera É o seguinte O vídeo vai ficar por aqui mesmo Eu vou jogar em outro dia então Valeu quem me acompanhou Infelizmente não consegui comprar um banco Valeu, então Eu vou trocar de jogo então Valeu